voltei oi gente tava sumido aqui do meu canal eu tento postar tento voltar tento criar uma rotina de pro canal mas eu não consigo mas agora prometo que eu vou conseguir vai ter alguma novidade estou de visual novo e estou tentando agora dar uma vida agora aqui nessa pandemia eu acho que é uma ótima oportunidade para voltar para esse meu canal para eu criar novos conteúdos para falar sobre diversas coisas sobre cinema sobre qualquer coisa na verdade da minha vida e eu espero que vocês gostem para quem não me conhece meu nome é nil alves estou cursando cinema e audiovisual na ufpa e tento dar uma de cinéfilo aqui na internet né é o que é o que eu gosto e hoje dessa vez vamos falar vamos fazer uma crítica cinematográfica para uma disciplina minha professoria as minhas e deve estar me assistindo para minha disciplina de crítica cinematográfica então decidi fazer esse vídeo também para postar no youtube então vamos lá vou falar sobre o filme estou pensando em acabar com tudo não dê não é o meu canal é o nome do filme então vamos nessa galera bom gente o filme estou pensando em acabar com tudo baseado no livro também do mesmo nome o livro é escrito pelo Ian Reed acho que é assim que fala e é um filme muito muito pessoal é muito conceitual e fala muito sobre o psicológico da mente humana e ficou nas mãos ótimas do diretor e roteirista Charlie Kaufman que já é um cineasta muito conhecido aí nos Estados Unidos por diversos filmes ganhou Oscar enfim eu conheci o filme do Charlie no filme Cine Doc New York que é um filme muito bom e que tem quase a mesma estética desse filme é um filme que fala sobre a mente humana sobre ele é muito imersivo ele expande de uma maneira atualmente que fica muito louco então acho que realmente ele foi uma ótima pessoa para ficar nesse filme e o filme ele narra a história de uma namorada do Jake que tá pensando em acabar com tudo ela quer acabar com esse relacionamento que para ela tá indo longe longe demais que é o que que é conhecer os pais dele então o filme é sobre conhecer os pais dele e sobre e sobre as confusões que acontecem aí que são muito loucas ele é um filme da Netflix que lançou em 2020 ele tem duas horas e 14 minutos se não me engano então é um filme muito longo ele tem um formato muito de arte contemporânea eu diria ele é muito diferente do que a Netflix faz embora tenha um pouco tempo ainda da da Netflix ainda dá para perceber muitas características de jovens e conceituais que o público agora tá conseguindo abrir eu acho importante esse espaço mas ao mesmo tempo fica meio complicado da mais para o Charlie que ele é um cineasta muito autoral né enfim indo para o filme vai ter spoiler a partir de agora então sai daqui se você ainda não viu filme ou fica aqui e passa raiva mas o filme na minha opinião é complicado se analisar porque ele não segue uma linha do tempo muito comum que a gente espera ele é muito diálogo muito diálogo muito diálogo que o fim precisa até fazer coisas estranhas para te poder perceber que você tá assistindo um filme porque ele entra em assuntos muito complexos principalmente na cena de viagem do carro onde o Jake e a banda dele estão indo até a casa dos pais são diálogos diálogos e ela quebra a quarta parede em diversos momentos sabe porque o filme é tão estranho sabe se você jogar no Google acha milhões de filhos de canais explicando o filme tirando dúvidas todo mundo eu acho que é impossível porque é um filme muito mais do que apenas uma explicação sabe que é um filme muito de análise sobre como você reage aqui essa loucura que o diretor quer te propor e eu consegui reagir e foi uma reação mas eu acho que na verdade tudo que a gente vê no filme não é uma história comum e clássica a gente está acostumado na verdade está vendo tudo através da mente do Jake porque ele é um único personagem no filme inteiro que tem um nome que tem uma identidade sabe a gente aprende muito sobre ele através dos outros a gente entende que ele é uma pessoa muito insegura com tudo inclusive com a sua sexualidade nos com as conversas do carro sabe tudo que a namorada a namorada dele é é apenas o reflexo do que ele é também porque ele é a única coisa assim ele sofreu muita repressão pelos pais e muito mimo e isso deixou ele com uma pessoa com uma personalidade um pouco mais complicada e talvez antes social então é uma pessoa que tem muita insegurança mesmo e tudo que é projetado na na personagem principal que nem tem um nome porque pode ser qualquer pessoa da vida dele sabe o filme é sobre as memórias do Jake então tudo nela é reflexo dele tudo ao redor é sobre ele não ele no presente não ele no passado não ele no futuro mas tudo misturado porque a nossa mente ela é sobre isso é sobre diversas memórias que estão sempre atrasanando e o elemento chave que fez eu perceber isso que é muito bem reconstruído é a figura do zelador no filme o zelador é uma pessoa que observa os jovens ele assiste filmes sozinhos ele é muito solitário e cai no estereótipo de personagem um gordo solitário que não sei se lá se é muito bom né mas o filme faz isso e para mostrar talvez o futuro do Jake como ele é uma pessoa que tá sempre preso a essa a essa memória porque ele tá trabalhando no local que foi terrível para ele né que foi o colégio que esse local de muita insegurança de muito conflito de um de você tá se descobrindo de diversas formas então o filme é sobre o Jake é sobre as memórias dele é sobre como ele é uma pessoa que tem diversos tipos de inseguranças e gatilhos psicológicos e tenta criar na sua mente namoradas pais perfeitos pais imperfeitos e sofre com isso sabe como ele tenta usar o cinema que é uma coisa muito que o Charlie faz como o cinema pode dar isso para ele né pode fazer a todos ficarem mais jovens ficarem mais novos ficarem mais velhos como pode criar uma morte cênica né então ele é sobre isso é sobre como o Jake vê a vida dele como ele gostaria que fosse uma vida agitada e que busca um conforto uma coisa que de certa forma não existe porque ele tá sozinho morrendo no gelo então é um filme muito triste sobre solidão no geral do filme eu gosto acho que ele não é tão bom acho que ele poderia ir talvez até mais longe ou talvez ir para um rumo um pouco mais diferente um pouco mais sucinto acho que tem momentos que ele tá entrando e ele se perde ele é um filme esquisito mas que não é tão esquisito ele sobe e desce assim ele não não tem um up então o filme ok para mim não é tão bom vai ser uma crítica um pouco curta até porque acho que eu tô falando demais e também é o desafio do da minha disciplina então obrigado para quem tá aqui até agora no vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou se inscreve no canal deixa o like comenta aqui embaixo compartilha com os amigos para quem já viu esse filme ou recomendo o filme eu recomendo também para você assistir se você ainda não assistiu e tá aqui até agora e é isso vamos ter mais vídeo no canal e se Deus quiser me digam que vocês querem ouvir sobre o que ou sobre nada posso fazer qualquer coisa no canal que vocês vão me mandar e é isso galera espero que eu volte nos próximos vídeos muito muito legal e enfim foi esse o filme estou pensando em acabar com tudo inclusive agora então tchau